Olá galera, aqui é Ivens do canal Drone Reboot. Hoje estou aqui para fazer o unboxing do Avatar 2. Essa versão que está aqui na minha mão é o Combo Fly More com três baterias. A caixa está lacradinha, fui buscar agora e tenho que agradecer ao meu amigo, um amigo do canal Drone Show, que me ajudou em conseguir esse drone com essa rapidez toda. Foi lançado há menos de uma semana, então tenho que agradecer. Vou deixar na descrição o endereço do canal dele e já deixando aqui meus agradecimentos. O Francisco do canal Drone Show, que me... E aí, vamos dizer assim, conseguiu para mim esse Avatar 2 aqui com o Fly More com três baterias. Já tirei o plástico, enquanto eu estou agradecendo ao meu amigo Francisco. Vou jogar aqui o plástico para o lado para não me atrapalhar. Vocês podem ver aqui, ó, a caixa ainda está com o lacre, com o lacrinho aqui, o lacrinho verde. E está aqui a caixa bonitona. Eu estou até com o meu óculos de perto aqui para ler alguma coisa aqui na caixa. Mas eu acho que tudo que tem aqui na caixa escrito é o que tem, vamos dizer assim, o que tem dentro, né? Isso eu vou mostrar para vocês. Então, vamos ver assim. Ah, uma coisa interessante. Antes que eu esqueça e vocês me perguntem. Aqui, ó, no meu dedo aqui, está o Anatel. Então, ele já vem, sim, com o Anatel de fábrica. Esse Avatar 2 aqui está com o Anatel de fábrica. Aí, sem mais demoras, deixa eu cortar aqui o lacre. Vocês que acompanham aqui o canal Drone Rebold, né, já devem saber, né, que eu gosto muito do Avatar. O Avatar é o meu drone predileto, o Avatar 1. Faço meus vídeos praticamente mais com ele atualmente e com Mini 3 Pro. Então, esse drone aqui, eu estou com bastante expectativa nele para ver se ele tem melhorias, né, em relação ao Avatar. Então, já abri aqui a caixota e dá para ver que tem direto uma bolsa, né? Acho que vocês estão vendo aí a bolsa. Deixa eu tirar a bolsa de dentro. Tudo vem dentro dessa bolsa. Já teve muitos vídeos, né, muita gente fez vídeos já de primeiro voo, até de primeiro voo, fizeram vídeos de inbox, mostraram, assim. Mas a maioria deles, aqueles, né, que foi no dia, no dia do lançamento, não era com a versão final do drone. Era com a versão, assim, de demonstração, né, que ficou rodando por todos os youtubers, para eles fazerem aquele review rápido, né? Então, esse inbox é um pouco atrasado, mas ele traz uma versão final. Então, é isso aqui que está à venda para os consumidores. Então, aqui, ó, já estou vendo que a bolsa é bem, bem complexa, está vendo aqui? Olha que legal. Deixa eu tirar aqui, tá? A alça estava amarrada. Nossa, uma alça bem bonita. E é uma bolsa, assim, bem grandinha. Bem maior do que costuma ser dos drones da DJI, olha, tem uma alça aqui também. Eu acho que é bem maior porque aqui tem mais coisa, né? Drone FPV tem mais coisa dentro do que drone normal, né? Vamos abrir e vamos ver o que vem dentro. Olha só. Olha só que legal aqui. Muito legal, né? Um cheiro de coisa nova aqui, olha ali. Vamos ver o que eu vou tirar primeiro. Ah, já tirei primeiro, tirei o Motion Control. O que é o Motion Control 3, que quando foi lançado o DJI SPV, era o 1. Com o avatar, foi lançado o 2, com o avatar 1. E agora com o avatar 3, o Motion Control 3. Esse vídeo aqui é só um vídeo de unboxing, né? Então, eu vou depois, oportunamente, falar das funções, das outras coisas relacionadas ao controle. Por enquanto, é só para mostrar que ele está aqui, olha só, bem pequenininho na mão. E depois, quando eu fizer um vídeo de review, eu vou comparar com os antigos que eu tenho para comparar. Mas esse aqui é só aquele vídeo de unboxing. Vamos ver. Aqui é o hub de carga. Também uma novidade, assim, para esse tipo de drone FPV. Que o avatar 1 não tinha, assim, esse hub aqui. Que se assemelha muito ao do Mini agora, né? Do Air 3. Olha que legal a bateria. A bateria do avatar 2. Olha, aqui é o óculos. Vamos ver o que tem aqui no zíper. O zíper tem várias coisas, já girei tudo. Deixa eu pôr um sopa aqui. De lado. Nossa. Hélice. Hélice também, que é um diferencial. Hélice de três pás. Veio bastante hélice de seis ervas. Quatro, não é para ser exato. O cabinho. Cabo tipo C. Os manuaiszinhos dele. A chavinha para soltar e apertar as hélices. E nesse monte de coisa aqui. Veio um cabinho OTG. Uma espuma, que é para colocar no óculos. Depois eu posso até mostrar. E duas molduras para lente, que é para você colocar a lente de grau no óculos também. Vamos deixar isso aqui de lado. O que mais tem na bolsa? Na bolsa tem aqui o drone. Mas ainda nem mostrei o óculos, né? Vamos abrir o óculos primeiro. Esse óculos também é bem diferente. Esse aqui é o Goggles 3. O que eu usava no avatar era o Goggles Integra. Esse aqui é o Goggles 3. Ele tem algumas coisas bem diferentes dos outros. E o principal... Nossa, vem com bastante acolchoamento aqui. Deixa eu tirar. A principal diferença é essa parte aqui. Esse testal aqui dele. Porque agora o apoio do óculos não é mais no nariz. Agora ele apoia na testa. Olha só. Deixa eu só afrouxar. Que aqui, ó. Se afrouxa, ó. Vai correr. Então agora é assim, ó. Legal, né? Bem diferente. Bem diferente. Só vou saber se é melhor ou pior. Depois que eu realmente pôr pra carregar, testar. Agora eu só posso usar esse comentário. É bem diferente. A espuma aqui também é bem diferente. A espuma... Ó, a borracha, né? É a borracha bem mais mole, bem mais maleável. Os ajustes dele aqui, ó. De dioptria. São iguais ao Goggles 2. E ele tem essas duas câmeras aqui na frente também, ó. Que é pra você dar uma olhada no ambiente sem precisar tirar o óculos. Mas, como eu diria assim, parece muito íntegra. Mas aí, essa parte daqui, essa parte é igualzinha a bateria do íntegra. Essa lateral aqui também, com os botões. Mas depois, vou fazer o vídeo de review com eles funcionando. Esse aqui é apenas um unboxing, né? Então esse aqui é o óculos. Deixar o óculos aqui do lado também. Mais fora da câmera. E lógico, agora... Agora sim. A estrela do show. O nosso... DJI... Avata 2. Aqui está ele. Olha só o bicho. Que drone lindo, né? Tudo bem que o drone não precisa ser bonito, né? O drone precisa ser bom. Mas... A beleza também faz parte, né? Também ajuda um pouquinho. Olhando rápido, assim... O que eu posso dizer dele? Maior... Para ser mais largo... Mais baixo... Do que o... O Avata 1. Agora, comparações com o Avata 1. Eu vou fazer mais no... No vídeo de voo. Aqui eu estou fazendo, como já disse... Apenas o unboxing dele. Eu vou tirar aqui, ó. Protetor da câmera. Vamos ver como é que é. Eu falo, vou tirar, mas... Pronto, é só apertar. Olha só. A câmera do bicho. Também acho que é maior do que a do... Do Avata 1. Mas eu não sei se o tamanho realmente é o que importa nesse caso. Mas eu sei que o sensor é maior. E ele funciona melhor. Tirando o plastiquinho. E ele funciona melhor, assim, na pouca luz, né? Mas... Vou fazer testes aqui do canal Drone Reboot. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você vai ver vários testes, vários voos que eu faço com drones. Não apenas com esse, mas com vários tipos de drone. E olha só. Uma das coisas também que é destaque é aqui, ó. Ele já tem aqui a plaquinha dele de 81 decibéis. Ele é, vamos dizer assim, o ruído dele é um pouco reduzido. Em relação ao outro. Também vou fazer esse teste. Vou fazer medição pra vocês. Pode ficar sossegado. Então, se você não é inscrito, se inscreva e não perca nenhum dos testes e voos que eu vou fazer com esse drone. E eu vou deixar um card aqui em cima, que tem um box do Avata 1. Pra você dar uma olhadinha já, antes de eu fazer qualquer comparação. Você mesmo pode olhar e fazer alguma comparação deste drone aqui com o Avata 1. Então, é isso. Então, é isso. E vou falar pra vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Aqui no canal Drone Reboot. Tchau, tchau. Tchau, tchau.